A PAC de Pato Branco alcançou neste mês mais um ano de funcionamento na cidade, data comemorada pela equipe e diretoria da entidade. A PAC no último dia 22, ela completou nove anos de existência física, mas lembrando que a luta começou em 1998 pelo nosso amigo Gilson Feitosa. E nós completamos nove anos de existência física, de recebimento de apenados, hoje nossos recuperandos, e estamos operando com força total. Mesmo com a contribuição da população na manutenção da entidade, a PAC desenvolve projetos que auxiliam na busca da autossustentabilidade. Nós estamos começando uma fábrica de vassouras de garrafas PET. É um projeto de sustentabilidade social, ambiental, e a gente visa ter futuramente uma sustentabilidade, se não seja 100%, mas pelo menos em partes. Então, este projeto das vassouras, ele tem inúmeras finalidades. Então, ele é um projeto que ajuda a limpar o meio ambiente, com as garrafas PET. Ele visa a produção de algo útil para as pessoas em geral e visa também uma renda para os recuperandos e seus familiares. Nós estamos com várias caixas distribuídas pelo comércio em várias entidades que estão sendo parceiras para a recepção destas garrafas. Então, aproveito a oportunidade e peço para as pessoas que tenham garrafas PET, ao invés de jogá-las no lixo do container, onde é reciclável, se puderem guardar para a PAC, entrem em contato, que a gente passa a fazer o recolhimento. Para quem deseja descartar as garrafas PET, as empresas estarão identificadas para receber o material. Nós estamos, inclusive, com várias caixas já sendo distribuídas. Tivemos o apoio de algumas empresas no fornecimento das caixas e as caixas estarão devidamente identificadas para a explicação da finalidade do que vem a ser o recolhimento das garrafas PET para a PAC.